As mais recentes revelações do escândalo das escutas ilegais deixaram os britânicos estupefactos. Especialistas acreditam que o caso pode assumir contornos de um tsunami político. David Cameron depara-se com questões que vão testar a continuidade em Downing Street. Penso que ainda não chegámos lá, mas esta crise fragilizou com certeza Cameron e os desenvolvimentos que surgem todos os dias estão a criar maiores dificuldades. O escândalo afetou a credibilidade dos meios de comunicação social e da polícia, uma das instituições mais sólidas no Reino Unido. Os britânicos pedem uma nova atitude. Quero que os meios de comunicação social sejam mais responsáveis. Neste momento, quando olho para os médias, não vejo essa responsabilidade nem a transparência necessária. Penso que a forma como o escândalo das escutas ilegais veio ao público evidência essas dificuldades e o desrespeito pelas pessoas. Penso que nos últimos anos a polícia fez um bom trabalho, mas há muitas pessoas que ainda têm dúvidas sobre as forças de segurança. Este escândalo vai continuar e muito mais se vai saber nas próximas semanas ou meses. Isto não vai desaparecer. Uma coisa é certa, é necessário restaurar a confiança nos meios de comunicação social e na polícia que, devido ao escândalo das escutas ilegais, perdeu duas figuras de peso. Para o primeiro-ministro, David Cameron, este é também um desafio essencial e talvez um dos maiores de sempre. Um dos maiores desafios que ele enfrentou até agora. Ali Cheikh Al-Islami, Euro News, Londres.